Boa tarde meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Ótimo final de semana pra todos, aí ó Vinte e metade de pouco, chegou Vinte e metade Aqui também já tem umas coisinhas Pra chegar mais Pra chegar mais tá aqui o cabo sem vergonha Chegou, chegou, chegou é nóis Entendeu? Aqui Ficadorinha que não falta Cheio, cheio, cheio Chegando mais e arrumando Promoção aí Entendendo aí ó Tá cheinho, né? Cheinho aí Pra chegar mais carne Daqui a pouco tá chegando mais carne Essas barras aí, ó Vai ficar tudo cheio Né? Então Vai ficar tudo lotadinho aí Lotadinho Então por aqui aí Tá bastante vergonha aqui, ó É nóis, é nóis Tôndo trabalhando Beleza? Um bom final de semana aí pra todos Toma a gente, eu não tô organizando aqui Chega bastante mercadoria ainda Né? Aqui tá lotado Vou mostrar aqui pra vocês Olha aí como é que tá aqui É isso sim, mano É o refriado, né? Refriado, congelado aqui Bastante mercadoria Pernil, já tamo Fazendo estoque aqui pra final de ano já Aí, ó Muita coisa, né? Vamos Aqui é uma Carne seca Aí, ó Carne sal Qualificada E é isso aí, meus amigos Então por cá Tudo de bom É nóis Pegão aí Arrumando as linguiças aí, ó Caixa de linguiça que chegou Mas é isso Forte abraço Ótimo final de semana pra todos aí Que Deus abençoe Cada um de nós E é isso, tamo junto Obrigado aí a todos por A visualização Os comentários E é isso, tamo junto Tudo na paz do senhor